Música Mano, que satisfação poder acordar de manhã, vir na garagem e olhar pra isso, velho. Isso é a perfeição em forma de carro, rapaziada. Olha que coisa mais maravilhosa, mano. Minha nossa senhora, que bagulho lindo, rapaziada. E é assim que eu vou começar. Fala mesmo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você é louco, que bagulho lindo, rapaziada. Que bagulho lindo, mano. É o som que a gente tá vivendo, né, rapaziada. Olha isso, tem nem o que falar pra vocês. Buga tudo, mano. Ninguém entende nada, rapaziada. E é o seguinte... Ô, Waze, dá pra você dar uma recalculada na rota pra nós aí, faz o favor? Aí, pronto. Rapaziada, mano, eu não ia nem gravar esse vídeo, galera. Eu não, tipo, eu ia fazer esse rolê aqui, eu não ia nem gravar, tá ligado? Mas eu decidi gravar, mano, porque esse cara que eu tô indo buscar é um cara muito especial na minha vida, tá ligado? Ele é um dos meus melhores amigos, top 3. E, tipo, é um cara que... Mano, eu tô no YouTube hoje por conta dele também, tá ligado? É um cara que sempre me incentivou quando eu não tinha nem canal, ele falava de grava, mano. Quando eu corria de moto ainda, tá ligado? Ele falava grava, grava, grava. É aquele cara, mano, que eu não tenho o que falar, mano. Um dos meus melhores amigos sempre me ajudou, tanto que ele está vindo pra cá, mano. Olha, ele pegou um busão lá em Londrina e tá vindo pra cá. Pra gente poder gravar alguns vídeos aqui e tudo mais, pra ele poder voltar comigo de carro, tá ligado, mano? Então, tipo assim... Mano, o nosso canal é um canal de projeto de carro, velho. Mas acho que nem tudo na vida é sobre carro, tá ligado? Nosso canal aqui também é sobre amizade, mano. Sobre coisas boas da vida. E por isso eu quero gravar esse vídeo aqui, mano. Quero ver a reação do meu melhor amigo vindo o meu Supra. Mas, novamente, ele sabe que eu comprei, galera. Ele já sabe, sabe de tudo, né? Acompanha o canal, acompanha o Instagram, tá no Close Friends. Já sabe, ele sabe desde o começo quando eu comprei, até porque foi ele uma das pessoas que... Calma aí, tio. Uma das pessoas que me ajudou a comprar esse carro, mano. Porque eu até contei a história pra vocês já em um dos vídeos que eu soltei. Que o Danilo... Eu conheço o Danilo faz muito tempo, mas eu não conheci. O Danilo da Miami Portes, que importou esse carro aqui, né? Mas eu não conheci ele, assim, pessoalmente, de amizade. Ele era muito mais amigo do Renan, tá ligado? Então, foi o Renan que meio que intermediou, rapaziada, essa negociação, tipo, do Supra, assim. Falou, mano, pega com o Danilo lá. Intermediou não, né? Que indicou o Danilo pra mim, entendeu, rapaziada? Então, mano, é o que eu falei. Nem tudo é sobre carro, mas também é sobre amizade. Quero fazer esse vlog pra vocês aqui, filmando. Tô indo lá buscar ele na rodoviária. A reação do meu melhor amigo. Vendo que o melhor amigo dele, mano, comprou um Supra. Tipo, mano, imagina você, velho. Imagina você tem seu melhor amigo que você quer bem. O seu melhor amigo que você faz de tudo. E ele faz de tudo, rapaziada. Ele é zica, mano. E... E aí você vê que seu melhor amigo comprou um Suprão, mano. Qual que seria a sua reação, tipo, ao ver o seu amigo chegando de Supra, mano? Eu não sei qual vai ser a reação dele. Não sei se ele vai ficar, tipo, mais quieto. Mano, tô com cara de sono. Acabei de acordar. Nem escoveu o dente ainda, tá ligado, rapaziada? E tô indo lá, mano, ó. Tô indo lá buscar ele. Falta 11 minutos. Vocês vão ver que ele tá de máscara, galera. Ele tá com máscara na cara, assim, porque ele fez uma cirurgia. Então, tá um pouco inchado a cara dele, assim. E também o médico recomendou que ele ficasse de máscara, tá? Pra não dar uma infecção. Então, por isso que vocês, ultimamente, estão vendo bastante... Vocês já conhecem o Renan, mas estão vendo bastante ele de máscara no canal. Ele tá com dificuldade pra falar e tudo mais. Por conta dessa cirurgia que ele tá se recuperando, entendeu? Por isso que ele... Muita gente pergunta, ah, por que o Renan vive de máscara nos vídeos agora? É por conta disso que ele fez uma cirurgia. E agora partiu, mano. Chuvinha. Ainda bem que eu não lavei o carro ontem, mano. Eu ia lavar o carro ontem, mas... Se eu lavar, você já ia perder a lavagem já, né, mano? Tô doido pra aprender a fazer uns driftão com ele, filho. Só mandar de ladinho aqui, ó. Nossa, vai ser nervoso, hein? Na real, na real mesmo, rapaziada. Eu tô doido pra desabilitar o condutor de tração aqui, mano. Mas eu não vou fazer isso na rua, tá ligado? Eu quero fazer isso no lugar tranquilo. Porque eu não sei qual que é as reações do carro. E eu nem sou um piloto de drift, tá ligado, mano? Eu não sou um cara que tem intimidade total com a traseira do carro. Porque eu tive poucos carros de tração traseira, né? Já fiz alguns vídeos, algumas coisas jogando de lado e tudo mais. Mas, tipo, eu ainda preciso me acostumar mais com esse negócio de tração traseira, sabe? Então, eu não vou fazer isso agora de desabilitar o condutor de tração. Imagina, a gente já... Porra, nem catou o carro direito já enfiando um poste aí. Deus do livro. Imagina o bafafá que eu nem ia dar na internet, mano. Então, eu prefiro ficar quietinho. Vamos fazer passo a passo. Uma puxadinha dá pra naidar, né, rapaziada? Agora o óleo já tá quente. A temperatura do motor já tá quente. Vamos chamar aqui, ó. Terceirinha, segundinha. Não vamos nem colocar no esporte. Vamos no normalzinho aqui, ó. Eita, porra! Já quer sair de traseira já, ó. Ó, controle de tração atua na hora, rapaziada. Tem jeito, vocês aí piscando ali, piscando do ladinho ali a luzinha do controle de tração. Quer ver, ó? É, esse bagulho é míssia, viu, mano? Originalzinho de tudo. 173 quilômetros rodado. É, meus queridos. Esse aqui tá sendo o meu primeiro dia com o Supra, mano. Minha primeira funcionada, ligado? Primeira vez que eu acordo de manhã e vou na garagem, aperto o alarme pra abrir o carro, pra ligar o carro. Mano, é um bagulho que parece que não caiu a ficha pra mim ainda, entendeu, rapaziada? Tipo, porra, um dia você tá de boa, no outro dia você tá aqui, ó. É uma sensação muito da hora, mano. Muita hora que eu desejo pra todos os meus inscritos. Que vocês consigam realizar. Não importa o somente de vocês, é um Supra um dia, mano. Seja lá, qualquer carro que for. Eu lembro que essa mesma sensação que eu tô sentindo aqui agora, galera, eu senti quando eu comprei meu Gol Quadrado, mano. Tipo, no primeiro dia que eu acordei, que eu desci na garagem, que eu olhei o carro, que eu fui lá, enfiei a chave na porta, que eu abri, que eu funcionei ele. A sensação é a mesma, mano. Tipo, eu não tô me sentindo muito mais feliz com o Supra do que eu me senti quando eu comprei o Gol Quadrado. E é por isso que eu sempre falo pra vocês que felicidade, rapaziada, tá nas coisas materiais. Felicidade não tem preço, mano. Felicidade é um estado de espírito, que você está feliz no momento ou está triste no momento. Então, tipo, se a tarde acontecer alguma coisa, mesmo tendo um Supra, eu vou ficar triste. E agora, nesse momento de ver o carro no primeiro rolê, no primeiro dia, eu tô tão feliz quanto eu estava quando eu comprei meu Gol Quadrado, entendeu? Então tem muita gente que fala assim, pô, nossa, eu só vou ser feliz quando eu comprar um Supra. Mano, eu fui feliz quando eu comprei meu Gol Quadrado, quando eu comprei meu GTI, quando eu comprei o Chevetinho, tá ligado? Então é isso que eu queria falar pra vocês, mano. Nossa, tipo assim, eu tô... é da hora, é um Supra, eu buga muito. Mas eu lembro que essa sensação aqui eu senti, mano. O dia que eu fui, deu o primeiro rolêzão no Gol Quadrado, o Turbo, escapão direto. É a mesma coisa que eu senti, mano. Mesma felicidade. Parece que todo mundo tá te olhando, parece que você é o centro das atenções, tá ligado? E não, eu tava só com um golzinho lá, fazendo barulho pra todo lado. Ai, meu Deus do céu, é nóis, molecada. Quatro minutos, a gente chega, hein? Ai, molecada, chegamos aqui. Ele falou que tá perto dos táxis. Ai, papai. Cadê aquele mortadela aqui da rampeira? Cadê que eu passei? Ele não vai entender nada, rapaziada, na hora que ele vê o bagulhizão chegando. Olha lá. Né, ele nem os tiozinhos tá que se, né? Os tiozinhos ficam olhando o bagulho ali. Fala comigo, bebê. Que bagulho lindo da porra, mano. Nervoso, né, velho? Deixa eu descer aí, pera aí. Olha lá. Juro, eu chorei, velho. Hã? Eu chorei, velho. Por quê? Ah, vai se fuder, né, mano? Só nóis, tá ligado, né? Nervoso, né, mano? Nossa, pessoalmente, velho. Não, olha, olha, olha pra trás. Olha o tiozinho, esse taxista. Gostou, nego duro? Os caras... Oi, cheguei, 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 cheguei. Vem cá, vem cá, vem cá. Fala que é Uber, fala que é Uber. E aí? Meu Deus do céu, que bagulho lindo, velho. Nervoso, né, mano? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem diferente aqui, ó. Não, olha aí. Esse aqui é o nosso estilo de andar de super, cara. É aí, ó. É nóis, moleque, cara. Tamo junto. Oi, eu não vou ir para as malas. Não, tem que ir para as malas, né, pai? Olha isso, mano. Imagina esse negócio feitinho. Hã? Olha esse farol, velho. Louco demais, né? Não, galera, falar para vocês, mano. Olha o teto, mano. Tudo, velho. O carro é sensacional, mano. O carro é sensacional. E o que anda, mano? Anda? Nossa senhora. Original já é tipo assim, ele é manco por quem está acostumado com um carro muito forte, mas é muito forte, tá ligado? Tipo, quem não está acostumado daquela pressão. Então, é da hora, 380 cavalos, né, mano? Quase 390. Beleza? Como é que está? Bonito, né? É Toyota. É Toyota. Mas é novo, né? Ele não tem no Brasil, mano, esse aí. Não tem? Não tem. Eu trouxe agora para os Estados Unidos. Valeu, obrigadão, hein? Para cá não tem nesse carro aí. Para cá não tem. É, não tem, não tem. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. É Toyota? É. Corolla é um bonito, né? É o nome dele. É um Supra? Supra? É, Supra novo. Fechou? Valeu, rapaziada. Vamos entrar lá para vocês aí, tá? Aqui, ó. Põe aqui, Rê. Põe aqui, ó. Eu vi o tiozinho chegando ali, rapaziada. Ele estava lá na guaritinha lá. Ele vem chegando, chegando, chegando. Falei, vamos falar com ele, né? Faltou o lugar, né? Só dois, só. Só eu e a mulher, só. É um carro marmita, hein? É só eu e a mulher vai andar. Aí aqui, ó. Para abrir é aqui embaixo. Que louco, mano. É do... Não, o carro, mano. Rê, não tem o que falar, viado. Põe aí, ó. Põe só malinho aqui. Ah, então você chorou, então? Chorãozinho da estrela. Vai, vambora então, rapaziada. Sente, meu amigo. Sente aí. Olha aí o bagulho. Pô, e é espaçoso, mano. É, maior mesmo, né? Mas que tem que socar o banco lá embaixo, mano. Não, mas eu achei que era mais apertado. Sai e bate a cabeça aqui, ó. Ah, não. Porque aqui é baixinho, né? Não, o carro é maior. O carro é... Mano, aqui, ó. O vidro, galera, é pequenininho. Ele lembra... Mano, de verdade. Ele lembra o GTR, mano. O vidro do GTR, assim, ó. Que ele começa maior, termina menor embaixo, tá ligado? Mas, ó, a terninha vermelha... Nossa, não. Olha aqui, velho. Nervoso, né? Só esse buraco aqui que eu não entendi. Que esse buraco é aberto. Olha o pauzinho da JBL. JBL, mano. Segura aí, segura aí, segura aí. Pagulho de carbono. É, fi. Do jeito que eu não imaginava, né, mano? Quem diria que nós ia chegar? Você é louco, mano. Mano, e outra. Tipo, agora tá chovendo, mas qualquer coisinha o carro já sona no controle de tração. Mesmo no seco, velho. Se você pisou... Eu falo pra você, né? Pô, eu falo pra você. Pessoalmente, esse volante não é feio, velho. Pessoalmente não é feio, mano. Eu falei a mesma coisa. Só que tem volante mais massa, mas, tipo... Pessoalmente, ele é bem mais bonito. Não, ele é clean. Não, ele é bonito até, se for ver. Ele não é feio. Tipo, não é um bagulho feio, tá ligado? Mas é que na foto, nos vídeos passados, galera, o bagulho era muito feio, mano. Tem o painel do bagulho, velho. Você é louco? Nervoso, né? Ô, louco. Caralho, tem que ir por aqui, ó. Você é, André, viu? É forte, mano. É forte, mano. Ele ligou o doa de tração. Tipo, mano, a primeira não tem como acelerar na chuva. Ó, tem segundinho, ó. Caralho! É, falei aí, filho. Ué, é forte, mano. É forte pra caramba. Não, mas eu vi o medo de dar uma traseirada. Eu não sei, mano, nem desvi quando eu tava se machucando. Esse dia eu quero ter as manhas de fazer o riozinho aqui com a mão só, tá ligado? Mas pra isso eu preciso treinar, rapaz, eu não vou fazer isso, ah, sou braia e dar uma cagada, tá ligado? Porque são traseiras, é igual os caras falam, é igual o Gaita, mano. Acha que sabe, tipo assim, eu sei dar umas traseiradas, mas eu sei, tipo, mandar no drift, tá ligado? Só que eu não sou muito acostumado com as reações, então, pode ser que quando o carro der uma saída, eu por não estar acostumado, a minha primeira reação vai ser fazer alguma coisa errada, entendeu? Tipo, frear, fazer alguma coisa que não pode fazer e terminar de rodar, entendeu? Então, tipo assim, você tem que estar acostumado com aquilo lá, fazendo o tempo inteiro, pra quando o carro sair, ser uma reação natural sua, não ser tipo um desespero, entendeu? E eu ainda não tô seguro disso, então, por isso que eu não vou, por isso que eu não vou arriscar. Louco, né, mano? Eu vou parar ali pra você dar um rolezinho, pra você ir dirigindo. Não, o carro é gostoso, pra dirigir, o carro é nervoso. Caralho, mano. Massa, né? Você vê que ele tem um barulhinho já, um ronquinho, ele não tá nem no Sport ainda. A hora que você acelera, a turbina dá pra ouvir. É, mas ele tem um difusor lá atrás também, ó, coloquei no Sport agora, ó. Ó, escuta, ó. Ele ia dar os pipoquinhos já, a original. Então, tipo assim, ele é bem mais, acho que ele é bem mais barulhento, assim, do que uma Z4, ligado? Aham, só de pôr esse carro já vai dar um barulhão no caralho, velho. Já vai ficar nervoso, ó. Caralho, mano, o torque dele é forte. Caralho, ele é pequeno, mano, é 385 cavalos, né, velho? 385 cavalos. Ó, já vou parar aqui pra você ir dirigindo, você já vai matar à vontade, já. Oi, faz aí, bate uma gavinha a mim, mano. Ai, meu Deus. Tá bom dar pra uma apalhada, mano, que você é um dos caras responsáveis por esse carro aqui, né? É. Você é cliente, tipo, pô, vai lá, pega o suco pro Danilo e tal. Não, ô, isso que eu tava pensando lá no cuzão, mano, não faz, faz poucos meses que eu comentei com você lá atrás. Você tinha acabado de fazer a cirurgia? Não, você ainda falou, ah, mano, não sei se vai dar, não sei o que. Não tô sem dinheiro e tal, né? Deu tanto tempo que você comprou uma agulha, velho. Demos nosso jeito, né, rapaziada. Vamos lá pra um banco, ó. Louco, né, velho? Caralho, velho. Mano, é que acelerar no seco, velho, no seco, no seco que é top, velho. Mas eu vou encostar aqui, ó, se você já pegar o bagulho. Puxa mais KBM, diabo. Logo que puxa, porque ele já tem mais potência que a BM, né, mano? Tipo, esse aqui é um motor, é uma atualização, velho. Ele puxa mais do que o 2020, mano. O 2021 e o 2022, que é o meu, ele já é melhor do que o Supra 2020, entendeu? Ele já é mais atualizado, cabeçolos diferentes, bagulho. Eu vou até fazer um vídeo depois disso aí. E o KM do bagulho? 179. Eu filmei, eu filmei virando 100, mano. Se fosse o Instagram, lá. Ai, ai. Pocada. Amizade é pra isso, filho. A amizade é o primeiro, na verdade, o primeiro cara, o primeiro cara que deu um rolê com ele foi o Matheus, mano. Ele mandou pra mim. Ele falou, ih, perdeu, hein? Mano, eu não ligo não, apaziada. Tem aqueles caras que não deixam os amigos andarem, que não gostam que os outro andam. Vixi, eu quero mais aqui. Meus amigos curtam o bagulho junto comigo, né, mano? Que graça tem, mano? Você tem o bagulho sozinho? Ser chatão, tá ligado? O massa é todo mundo junto, mano. Vai, bebê. Aproveita. Não vai dar pra você aproveitar muito, porque tá na chuva, né? Mas só de dar um rolêzinho, mano. É um supra, velho. Bravo. Nervoso, né? Vai, sua hora agora. Tem que voltar, né? Não, acho que tá ali e sai, ó. Vai lá que ali e sai. Rapaz do céu. Eu acho que sai, na verdade, né? Não tenho certeza, não. Sai, não. Não sai? Não, tem que voltar. Ah, então já dá uma no zerinho aí, já. É uma mentira, caralho. É, tem que voltar mesmo. Olha aí a velocidade ali do bagulho. É, ele tem um head-up display. Ele mostra ali na frente, no vidro. Olha a câmera de ré, mano. Melhor que a minha câmera, velho. Olha aí, Gui. O bagulho é Full HD, rapaziada. Total. Olha o carrinho, que massa. Não, é tesão, mano. Aqui a câmera de ré, o sistema aqui, ó. O bagulho é, tipo, muito bom. A câmera de ré tem que manter sempre polidinha pra não sujar, né? Sempre limpinha. O carro já tem um PPF na frente, sabia? É? É. Agora que eu lembrei. Ele não veio tudo na frente, mas no capô ele tem PPF na frente. E eu esqueci de mostrar pra vocês também nos vídeos passados, galera. A capa do retrovisor de carbono, mano. Que também é um opcional dele, entendeu? Não, ele foi o que deixou, deu o tchan no painel, mano. Esse carbono aqui é o que deixou o painel mais bonito ainda, galera. Ele é um interior simples, mas ao mesmo tempo da hora, né, mano? É, não. Tipo assim, por foto e vídeo eu não dá pra imaginar, mano. Não dá. Nem o tamanho do carro, né? Parece que o carro é muito menor do que ele realmente é, né? Hum, hum, hum. Vai vir aí. Eu quero ver a reação do seu pai, mano. Não, todo mundo deve estar esperando a reação do meu pai, mano. Todo mundo. Porque assim, rapaziada, quem não conhece o canal, quem chegou agora, de repente, por esse vídeo, não sabe. Mas, tipo, a galera do canal gosta muito do meu pai e gosta muito de ver a reação dele nas coisas que eu compro. Tipo, os caras curtem a resenha com o meu pai, tá ligado? Então, tipo, isso que o Renan falou é o que vocês devem estar comentando já faz uns 15 vídeos, mano. Mas calma, porque eu ainda estou em Balneário, ainda estamos aqui, ainda temos algumas coisas para gravar por aqui, entendeu? Até a gente chegar lá na Londrina, vai sair bastante vídeo para vocês. E isso é bom, né, mano? Tem gente que reclama que demora tantos vídeos, mas, mano, eu gravo minha vida, velho. Minha vida não é de um dia para o outro, tá ligado? E estou todo mundo esperando para ver a reação do meu pai, galera. Então, ó... Não, ele só deu os carros para a hora que ele vê esse bagulho. Ele não vai entender nada. Você quer acelerar no esporte por sua conta de risco ou quer ir no normalzinho? Ah, vai. Esporte, né? Esporte não tem concentração? Não tem concentração, não. Vai, vai, vai no normalzinho. Melhor, vai. É melhor no normalzinho. Ai, meu Deus do céu. Colocou no manual, galera. É agora o perigo. Chama. Não, mas agora... Não, 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 não. Tira o dedo do esporte, mano. Tudo bem que ele tem concentração, mas calma. Tem muita árvore aqui. Se eu que estou acostumado, não quer, imagina você que não está acostumado a tração traseira, fi. Mas, ó, eu acho que ele vai ficar bastante, tipo, cortando assim, galera, né, fazendo... Não, não vou dar... Não, pode acelerar, pode... Não, a primeira não, porque senão vai perder na coisa. É, mas... Ou então tenta tracionar ele, tá ligado? Porque senão ele vai ficar dando controle de tração e ele está muito, tipo, sei lá, ele está cortando muito bruscamente assim, mano. E a gente tem que fazer um mapa de câmbio nesse carro. Vai, 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 vai. É, mano, é que você não sentiu ainda, vai, tem que sentir... Tem que ir na pista seca, rapaziada, na pista seca que você vê que o bagulho é da hora mesmo, mano. E, tipo assim, você vê que ele corta muito, por quê? Porque, além do controle de tração, o câmbio, ele também tem influência nisso de entregar o torque, tá ligado? Os caras me falaram, mano, que fazer mapa de câmbio nesse carro aqui nossa, velho, muda completamente o jeito que o carro entrega, tipo, o carro fica muito mais bruto, tá ligado? Mano, é que a gente tem que pensar que é um Supra, viado. É. Os caras fizeram um carro pra acabar com tudo, né? É, não, mano, o bagulho é... O cara ia fazer um Supra novo pra perder o nome Supra, velho. Não, foi os caras... É, só o 2.0, né, que os caras deram uma ramelada, mas... Ah, não, mas... Você viu o bagulho fuçado, velho. Não, o 2.0, né, os caras foram quatro cilindros, esse aqui é o 6, né? Tamo de volta, molecada. Aí, ó, primeira chuvinha do nosso Supra. Olha que coisa linda, mano. Verdade mesmo, velho. Eu quero... Tipo assim, eu tô gravando esse vídeo aqui, galera, mas a gente ainda não soltou nenhum vídeo do Supra no canal, entendeu? Tipo... Eu gravei ontem, né, e aí tá editando tudo, vou soltar provavelmente amanhã os primeiros vídeos. Já viram no Instagram, já viram e tudo mais. Mas eu quero ouvir o comentário de vocês nos vídeos, velho. O que vocês vão estar achando do carro, tá ligado? O que vocês vão me falar, e eu acho que vai ser tudo muito bom, tá ligado? Mas, não sei, eu tô ansioso pra ver os comentários de vocês, mano. Eu vejo muito comentário. Logicamente que eu não consigo responder a todos, mas eu sempre vejo, mano. Sempre vejo, tá ligado? O cara que ele vê, ele vai... O cara que ele dá um estourão, né? Não, esse carro vai ficar muito lindo com o escape, mano. Aí, tio, agora chega aí, agora que tá com menos pressa. Olha a frente do bagulho aqui no... Sem chuva no teto, sem ninguém por perto, velho. O bagulho é curtão, mano. Não, olha aqui, olha aqui, olha bem de frente aqui, ó. Gastou, né? É, obrigado, mano. Obrigado. É isso aí, rapaziada. Nem só sobre carros, é esse canal, né, mano? É sobre amizade também, sobre as coisas... as coisas boas que a gente tem que dar valor. Tamo junto, quem curtiu o videozão, vai deixando o like. Falou pra vocês, rapaziada. Fui! E aí, Obrigado.